Opa! E aí? Oi! Bom dia! Bom dia, galera! Hoje vamos gravar o clipe de mágica. Que imagem é essa que você me jogou? Demorou um tempo, mas me enfeitiçou. Me fez acreditar que nada acabou. Assim que a nossa história começou. Meu toque de mágica me fez ficar em poucas palavras... Caralho, cê dolinho! Uma noite fiquei preso nesse olhar. E já se foram 11 letras pra vocês. Então, a gente tá aqui no camarim. Na gravação do clipe de mágica. A Agatha tá fazendo o cabelo dela. E eu tô aqui perturbando as ideias. Perturbando as ideias. Tô comendo um moranguinho agora. Você vem pegar meu morão. Esquisito esse morão. Que coisa de quê? Morão. Só que esquisito. Olha, se vocês fazem o desenho... É marcante, olha. Tem um morão que tem aquela pinta aqui, entendeu? É porque ela é... É uma pinta muito grande. Ela, tipo, faz muita parte. Meu Deus. Meu Deus. Siga forte. Com licença que eu vou ficar pelado. E aí, o que que eu fiz? Eu fiquei sem ela... Eu fiquei sem ela. Fiz uma foto, tirei ela no Photoshop. E eu fiquei, tipo, sem... Fiquei sem ela. Fiquei sem ela. Enfim, gente. Essa foi a minha história. Onde está o óleo? Espera, deixa a cabeça toda estubulada. Peraí, cara. Tem que ir cá. Tem que ir aqui. Vai rolar o corte, não vai? Ou então você vai me sacanhar e vai botar o preto e branco correndo. Eu já estou aqui, ó, visualizando aqui. Eu quero ver se o azul está fazendo sentido. Não, olha. Até prefiro, porque... Nossa, e agradeço que eu estou indo embora. Pô, Deus. Está muito lindo. Ai, Tatiana, não está rolando, pai. Vai. Tatiana, não está rolando, pai. Oi, Tatiana. Foi tudo, né? Não sei. Não sei que você tem aquela carteira que vai a foda. É, você acorda na sacolinha aí, que daqui a pouco vai tocar alguém aí. Vem para buscar já. Muito obrigado, mãe. Ai, calma, calma. Quem não tem cabeça tem motoboy. Meu pai sempre dizia isso. Vem, o que cê quiser, meu bem. De onde cê vier eu sei que vai chegar aqui na hora cê tá. Cê me conhece bem. Vim fazendo um total de absolutamente nada. Tá visitando meus dedos. Então, galera, é assim que não se mexe numa mesa. Ei, de longe cê sabe onde eu tô. Sabe pra onde eu vou. Por telepatia, gente. Cê fala e não falta amor. O Pato te alugou. Roupou na cobertura. Disse que era um dia e nunca mais se mudou. É, cara, tira essa música. Bota um bagulho animado aí. Pode pegar lixo mesmo pra gente cortar. Vai tocar. É só separar e vir pra cá 0-0. Parou, botou no 0-0. Tá bom, valeu. Entendeu? Entendi, cara. Obrigado. Estamos em REC. Preparou? Soltou. Tchau, tchau. Eeee. Jasmine, sou o Aladim. A gente voa no tapete, De París até Belém. Alô, cê quer de mim? No estalar de dedos, Eu protego seu jardim. Você melhorou minha madrugada. Você é minha melhor ésaca. Cheguei. Eu não queria nada, Mas é que não tô nada. A gente junta tipo mágica, Mágica. Fantásticamente certo. Desde a primeira página, página. Guardei na minha mente e quero que tu venha tipo mágica, mágica, daquela maneira clássica e na prática eu me entrego A gente vai buscar o Jorge. Não sabia gente, vai ter coisa de verdade aqui. Achei que era alguém vestido e ia me botar vestido de coelho. Eu tava preparado aqui pra fantasia já. Não, na mão. Não, deixa ele adianta, maluco esse bicho pula. Não, eles são tranquilos. Gente, nenhum animal foi maltratado. Sim, ó, tem comida. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Esse aqui parece comigo. Seja bem vivo. Não, eu tô assustado. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Dá um nome pra ele. Ou ela, eu não sei. Ah, é Coachella? Inventa. Você é Godofreda. Oi. Essa é a Godofreda. Irada. Irada. A Godofreda tem que te dar um olho. Olha o tamanho. Ai, tá c*******. Que c*******. Que coelho? Falou uma coelha. Coelho? Coelho? Coelho ou coelho? Gente, era uma coisa de... Deixa ele conhecer o espaço. Deixa ele conhecer o espaço. Deixa eu ir. Deixa eu ir. Deixa eu ir. Tá tudo bem, neném. Tá tudo bem. Tá bom? É grama de frango mesmo? Cara, acho que eles estão achando que meu tênis é um coelho também. rodofreda grama de frango de joão então é o frango de joão frango e aberto você tão bonitinho você também na minha mão meu Deus é um coelhinho pequenininho ele fez um barulho esquisito oi coelho oi coelho que que você falou pra coelho que que ele falou afinal vamos uma vamos outra não entendi tudo bem tá tudo bem eu te amo eu te amo eu te amo o círculo todo aqui todo o tapete monto preto pra poder acontecer Thiago do Fredo meu irmão tá suando eu tô nervosa oi o carinho é bonitinho é um coelho E aí, quando eles derrubarem... Assim, olhando pra coisa, sem vocês se olharem. Olhando pra frente. Olhando pra frente, tipo, o que que será que você faz? Aí você vai falar, hum, vou tentar. Um, dois, três e aí os três fazem juntos sem querer. Você está assistindo ao Disney Channel? Não, mas a gente pode chegar no final e falar, cara, gente, vamos ver o que que acontece. Tá, então, isso. Três, dois, um e... Tchum! Botou em cima da mesa. Saiu, entrou o coelho. Virado pra cá. Saiu rapidinho. Vai, Pinho. Isso, vira pra cá. Isso, Godofreda, porra! Boa, galera! Calma aí, gente, tá suado? Tá tudo bem. Calma aí, gente, tá suado? Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Quer ver como é que você ficou do daí? Acho que ele quer ver. Ih, calma aí, vai ter que mudar o ator. Tem um pouco mais de concentração, quando tiver no take, tá, por favor. Olha pra câmera. Olha pra câmera. Vocês estão passando mal. Ai, gente, ele morreu. Galera, é... Ah, tá comigo. Eu cheguei, ele ficou com medo. Bora. Bora a música aí, Chintinha. Chintila. Chintila. Chintila é sacanagem. Vem com ele aqui, vamos respeitar, gente. Vem com ele aqui, vamos respeitar, gente. Cê me conhece bem. Meu peito chama e cê vem. Chintila é sacanagem. Aí eu venho, vou aqui e faço... Chintila. Entendeu? Chintila. Chintila. E tipo assim... Ah, eu não tenho nada de vale, eu cheguei a carta pra aula. Tirei uma carta escondida do bolso, tipo, que magia que é essa? Cadê? Foi? É... Que isso cara, paga isso cara! E você faz o que que a gente faz, tipo mágica, mágica, fantástica, nem de certo Desde a primeira página, página, matem na minha mente, quero que tu venha, tipo mágica, mágica Daquela maneira clássica e na prática, eu me entrego E você faz o que que cê de mim Gente, esquece, não me veja o clip agora! Que calor com essa luz aqui na minha cara Pra mim esse é o clipe, esse é o clipe Uh, acabou amor, yes! Juliette tá no paredão com a Carol Juliette tá no paredão com a Carol Juliette tá no paredão com a Carol É... Acabamos! Acabou! Esse é o clipe de mágica Em breve, vocês já assistiram no caso? Calma aí, de novo Vocês já assistiram? E essa é uma música muito especial Porque ela abre portas pra coisas novas que vem por aí A galera já sabe A galera viu, a galera tá ligada E é isso Tamo junto E até muito em breve Tchau! 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 Tchau!